Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Compra nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Chegou a hora de falar desse cara aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho... vou tirar ele aqui Tenho usado esse, que é o fone Mais bacana que eu já vi até hoje no mercado Esse é o BC1 da OnMe Tá vendo aqui? Já fiz um mês de treinos com ele Usei no trabalho, usei no dia a dia Me surpreendeu muito Como que ele fica no uso Exatamente dessa forma, ó Tá vendo aqui? Não enfia na orelha E com isso, a gente pode correr, pedalar, caminhar Praticar qualquer tipo de esporte E ouvir tudo ao nosso redor E você mantém o quê? A segurança, que é o mais importante Ou seja, você vai praticar o esporte Vai ouvir a sua música E vai manter a sua segurança Quando a gente ouve música com o fone Dentro do ouvido Ele abafa tudo A gente ouve muito bem a música Mas o externo a gente não ouve nada Com esse modelo de fone aqui A gente ouve a música Ouve ao redor E ainda consegue ter segurança Olha que bacana Aí você tá perguntando Mas como é que funciona esse fone então Se ele não é aqui dentro do ouvido? É simples A tecnologia dele É via osso aqui, ó Pelo crânio E aí você consegue ouvir É muito doido Assim, nos primeiros 2, 3 minutos Você vai ficar o seu cérebro se perguntando assim Mas cadê? A gente tá acostumado sempre a colocar o fone no ouvido Dentro do ouvido Mas rapidinho você vai se adaptar E vai esquecer Que ele não tá dentro do seu ouvido É muito bacana Além de Ser fácil de usar Ó Ele não fica batendo aqui na nuca Você pode colocar ele Tanto, ó Ele encostado aqui na nuca Quanto um pouco mais acima Confortável Não aperta Não dói Não machuca Tô falando sério Não me machucou Eu não tenho cabelo Vocês estão vendo? Já usei ele Com e sem óculos Com e sem viseira Com e sem boné E não me machucou Ele vem Nessa caixinha aqui Simples Tem aqui atrás Algumas informações Ele vem com o manual O cabo carregador E aí eu vou te explicar um pouco mais Como é que ele funciona Corri com ele na chuva Claro que não foi um dilúvio Uma chuva fina Funcionou de boa Sul pra caramba Funcionou perfeitamente A bateria Segundo o fabricante Dura aí Seis horas Eu fiz um treino Muito longo Continuei usando ele depois Passou de seis horas e meia Pra carregar É via USB Normal Padrão Com todos os fones Bluetooth que tem por aí Duas horinhas Rapidinha ele carrega É um fone Exclusivamente Bluetooth Tá Ele não tem Cartão de memória Nele Pega super rápido Bluetooth Não perde com facilidade Eu usei ele no trabalho Testando Andei Volta de seis Sete metros Ele continuou funcionando Todos os comandos dele Estão aqui Então você consegue Aumentar e diminuir o volume E aqui Na lateral direita Você tem o controle de start E pause da música Também Pra poder ligar ele É bem fácil É só apertar aqui O botãozinho de mais E segurar por alguns segundos Ele vai vibrar duas vezes Vai piscar aqui Azul e vermelho E pronto É só você ativar O seu Bluetooth Vai pegar E já vai funcionar Aqui Vou mostrar um detalhe Aqui então É o controle de volume Esse aqui É o botão De liga e desliga Onde você também Ativa o Bluetooth Vou apertar e segurar Desligou Vou apertar e segurar Já está disponível Agora é só ligar No meu celular E aqui É onde você Pluga o carregador Ele vai carregar O seu fone Aqui por dentro dele É assim que funciona A condução da música Está vendo Aqui ele vai O alto-falante Ele vai vibrar No osso do crânio E vai conduzir a música Até o nosso ouvido Não tem parte que machuca Está vendo Com detalhe Ele fica exatamente Assim No nosso ouvido Está aqui Esse é o headphone Vou até colocar ele É o headphone BC1 Da OnMe Eu usei durante Mais de um mês E ele durou Usei na chuva Usei no sol Usei na montanha Usei na rua Usei no trabalho E está inteiro Detalhe Acesse o site Da OnMe Ele tem três cores Aqui ó Cinza Verde, limão E azul Todos muito discretos Acessando o site OnMe.com.br Você vai lá E escolhe Nós temos um cupom De 15% De desconto Mais frete grátis É isso mesmo Use o cupom Quilometragem Na hora Você vai levar 15% de desconto Mais frete grátis Na compra do seu fone Para poder Correr Pedalar Caminhar Praticar qualquer tipo De esporte Que não seja nadal Obviamente Ouvindo sua música Com segurança Beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like Compartilha com a amiga E com a amiga corredora Se inscreva no nosso canal Usa nossa hashtag Programa com a metragem Acompanha nosso canal Nas mídias sociais E aqui ao final do vídeo Agora eu vou deixar Duas sugestões de vídeos Para você poder continuar Assistindo Os vídeos mais bacanas Aqui do nosso canal Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto